Lá são 15 para as 3, na cidade vazia, todo mundo, sei lá, almoçando, dormindo. É, o pessoal dorme, sei lá. Casa polícia aqui, polícia civil. Olha o louco, aqui ó, associação só para os loucos, por este tipo. Não é inteira como vocês, aqueles advogados, como essas cidades sobrevivem, né? Tudo fechado. Ceita histórica. Não tem nada aberto. Você compra, você tem que ligar para o cara abrir a loja, não sei lá. Você compra, você tem que ligar para o cara abrir a loja, não sei lá. Você compra, você tem que ligar para o cara abrir a loja, não sei lá. Você compra, você tem que ligar para o cara abrir a loja. Você compra, você tem que ligar para o cara abrir a loja, não sei lá. Você compra, você tem que ligar para o cara abrir a loja. Sequi, estou aqui Então é um lugar aberto Esse restaurante Vamos olhar para o lugar Banco de lucas Banco está aberto Caixa eletrônica para pintar A joalheria fica aberta Doceria 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 E então ela diz, é tudo bem Eu me desculpe, mas eu sou a supergirl E supergirls, não se choram E então ela diz, é tudo bem Eu me desculpe, mas eu sou a supergirl Você sabe que eu sou o supergirl Você tem caminho, vem 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 Se tem caminho, vem 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 Se tem alguém, vem 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 Se tem caminho, vem 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 Se tem, se tem caminho, se tem Isso é né E aí Eu era jovem e estúpida. Então... Você tem superpowers? Eu acho que posso ser invisível. E você? Você pode voar? Você pode voar? Você pode voar. Você pode voar? Tchau. Tem aqui uma porta, à vista da cidade. Ali o rio que corta a cidade. Vamos ver esse prédio aqui. 20 de julho de fevereiro. Tchau. 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 Tchau.